Muito bem, estou aqui com o meu amigo Chico Pamegiani, aqui um grande conhecedor e criador de Curió. Quero te dar o privilégio de vocês conhecerem aqui esse grande amigo. Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, estou pronto aí pra fazer essa entrevista pra você, poder ajudar no que você precisa aí. É um prazer de minha parte, viu? Ô Chico, eu queria te perguntar, eu queria te perguntar como foi todo o teu começo aí no mundo dos Curiozeiros. Eu sei que você tem uma longa estrada aí, mas conte pra nós aí um pouquinho de como foi que tudo isso começou na tua vida aí. Na verdade mesmo, vou ser até mais longo um pouco, mas uma vez eu dei um Curió pro meu pai. Meu pai veio a falecer em 1992 e esse Curió, o meu pessoal de manutenção na Chácara acabou perdendo esse Curió, fugiu. Eu fui pra cidade procurar se alguém tivesse uma casa de árvores lá e tal. E fui lá pra ver se alguém aparecesse lá vendendo tal, tal, pra me comunicar, podia comprar que eu pegaria ele de volta. E com isso eu conheci uma pessoa lá, o nome Cláudio dos Santos, Curiozeiro. E tornou-se um grande amigo meu e ele me colocou no ramo do Curió, entendeu? Isso em que ano? Isso em 1992. Aí com ele eu conheci o Roberto lá de Herculândia. Fomos começar a retirar filhotes lá, que eram de procedência muito boa, do Xoite, né? E daí começou. Aí nós começamos e fomos em frente, vários Curió bons do Xoite, eu trouxe pra São Paulo, dei continuidade e tô presente aí com meus amigos hoje aí, né? E esse começo, né, Chico, também você evoluiu muito, né? A gente lembra que a gente via suas cabines, o seu manejo de encarte, que era sensacional, né? Você se tornou uma referência no mundo dos Curiozeiros, né? Conta um pouquinho dessa experiência aí de você se tornar um cara iniciante e se tornar uma referência. Então, no começo a gente vinha aprender que o Curió tinha que ficar totalmente isolado. E com isso a gente, de uma certa forma, não conseguia nunca deixar isolado, porque tinha um tico-tico, tinha um passarinho, um pardal, tal, tal. Aí eu criei aquelas cabines, não essas caixas, eu criei cabines... Salas, né? É, salas individuais, assim, de dois metros, por um e meio, por dois e meio de altura. E coloquei tudo o sonex dentro pra evitar eco. O alto-falante na parte de baixo sempre da gaiola. Com vidro na frente pro passarinho não ficar totalmente no escuro. E com um chãozinho de chuva fora, como se fosse uma cachoeira, pro passarinho ficar escutando aquilo. E ele não pegar nenhum som que veste de fora pra dentro das cabines. E com isso deu um resultado muito bom, muito bom mesmo. Isso eu posso acenar embaixo. Tirei vários filhotes, vários filhotes bons dessa forma aí. E isso se tornou uma referência, né? Sim, com certeza. Depois apareceu várias pessoas com cabines também. Quer dizer, se o pessoal fizeram salas acústicas mesmo. Porque se o pessoal fizeram isso é porque viu que deu resultado comigo. Entendeu? E deu muito certo mesmo. Então o passarinho ficava totalmente isolado e não escutava nada. E tirava, eu tinha uma funcionária só pra cuidar dos curiosos. E quando eu dava o banho, tirava o passarinho pra fora, um por um. E pra dar o banho pra ele direitinho, pra não molhar a cabine, não dar mofo nem nada. E deu muito certo, graças a Deus. E hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de hoje. Como é que anda hoje o Chico Pamegiani no mundo dos curioseiros. Como é que você se encontra hoje no meio dos curioseiros, atualmente? Então, eu de 2000 pra cá, eu parei, infelizmente, eu parei de criar Curió. Devido exigências do Ibama, da forma que foi colocado. Então eu resolvi parar. Entende? Eu tentei, na época, eu era presidente do clube, da SESP, um clube que nós fundamos. Nós tivemos uma funcionária que era do Ibama. E ela pegava as anilhas, fez troca de anilhas com vários criadores de Curió. E aí eu fiquei entre essas pessoas. Eu fui ao Ibama, me identifiquei, mandei uma correspondência pro Ibama. Explicando o que tinha acontecido. E, infelizmente, eu expliquei que eu tinha anilhas tais, 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 e não eram minhas. E tinha minhas anilhas que estavam comigo, que eu tinha que fazer pra resolver tal situação. Aí eu recebi uma visita, depois de uma semana, no meu criadouro. E eles foram lá e multaram, fizeram um monte de coisas lá, que fez com que eu parasse de criar. Entendeu? Realmente foi isso que aconteceu. Então hoje, atualmente, você não tá criando nada? Não, não tô criando. Mas, rapaz, é uma pena, né? Por causa de toda essa burocracia, né? A gente acaba perdendo um homem que nem você. Mas, assim, você tá sempre ali na ativa, assim, nos torneios. Porque você entende muito de canto também, né? Sim, eu tô sempre presente, assim, quando possível. Nos eventos, né? É. Tô sempre presente. Que eu gosto muito do coral. Hoje mesmo, tenho curião, mas curião que eu comprei. Nem mesmo de minha criação, não tenho mais nada, não tô criando mais. Não tenho mais nada de curião, entendeu? É, de criador comercial. É. Comprei, comprei de terceiros aí, criador comercial. Não tenho um curião só, entendeu? Um curião só, mas não tô criando mais. Entendo. Ô, Chico, eu quero te agradecer, meu parceiro. Você sabe que eu te respeito aí há muitos anos. Obrigado. Te conheço aí de longa data. Puxa vida, pra mim é uma alegria muito grande estar te vendo aqui. Feliz, com a saúde, né? Depois dessa pandemia, muita gente amiga, com a gente que acabou perdendo, né? Infelizmente, né? Sim, com certeza. E ver os amigos assim, pra mim, eu particularmente falo, é uma alegria muito grande. E como é que você tá vendo aqui o evento? Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso. Evento maravilhoso. Já vi em vários eventos aqui. E sempre que puder, não vou deixar de vir. E parabéns pro nosso amigo Lua. Ele é um batalhador. Não tem palavras pra agradecer o Lua. Com certeza. O que ele faz é plausível, de muitos votos de felicidade pra ele. Super organizado, né? Bastante coisa boa, música ao vivo. Tudo de bom hoje, né? Muito maravilhoso. Muito, muito. Quem você já viu aí de amigos aí, que fazia tempo que você não tinha visto, você viu hoje aí? Ah, várias pessoas aí, viu? Vários amigos antigos aí, que eram da minha época. O Junit, o Olívio, o Serginho, o Zé João, o Darcy, o... Ah, várias pessoas aí. Pode faltar alguns aí, mas muitas pessoas aí. Amigos deles. Só alegria. Só alegria. O Edilson, o Alfredo... Não, então, não é isso. E deixa eu fazer pra você uma última pergunta pra gente encerrar aqui a nossa entrevista. Eu queria te perguntar o seguinte. Você tem planejamento? Você tem planejamento pro futuro, pra você voltar a criar novamente? Você planeja alguma coisa nesse sentido? Ou, a depender da burocracia, o que é que tá faltando se você vai voltar? Ou se você pensa nisso? Olha, eu gostaria até de voltar, desde que eu conseguisse fazer a inscrição de um criador comercial. Entende? Pra trabalhar... Como amadorista, você não quer mais? Não, amadorista não. Amadorista só fica como... Como... Desculpa a palavra aí, esqueci aí o nome certo. Adestrante, vamos dizer assim. Mas... Vai ser grande... Vai ser um grande ganho no mundo dos curioseiros com a sua volta. Tenho certeza disso. Com certeza. Eu gostaria de voltar. Entendeu? É só ter a oportunidade de ser criador comercial. Entendeu? Olha, fica a dica, pessoal. Fica a dica aqui. Aqui entende muito. Não é eu que tô falando. Todo mundo que conhece ele sabe disso. Entende demais. É uma pessoa que sempre prezou por criador... É, por pássaros de alto padrão, alta genética. Sempre curió muito bom na época que você criava. Sempre que você soltou muito curió, muita referência, né? Sim, eu fui cinco vezes campeão brasileiro. Fui uma vez com campeão clássico, com repetição. Curió Dominique. E fui mais quatro vezes com pardo. Entendeu? Com repetição e sem repetição. Então, tive curiós bons. Então, eu gostaria de voltar. O dia que tiver o criador comercial, eu gostaria de voltar. Chico, muito obrigado por essa entrevista aqui pro nosso canal Pássaro Eletrônico. Pra mim, repito mais uma vez, é uma alegria, um prazer imenso poder aqui conversar contigo. E revê-lo e ver você aqui bem. Fico muito contente com isso. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado a você também por me entrevistar aí, tá? E dar um pouco do que a gente conhece pro futuro aí. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 E aí